Não é por nada não, mas hoje eu tô chavão Ela já sabe que eu cheguei a roma de um milhão Se tô com grana posso ser o que você quiser De quatro rodas fica fácil pra pegar mulher Nunca sonhei em ser um boy, mas eu não quero chá De Johnny Walker tá já preta pra gente brindar Salve galera do YouTube Mano eu vou indicar pra vocês um aplicativo O SnapTube Pode baixar suas músicas, vídeos aqui do YouTube Facebook, Instagram Pode baixar de altos lugares, mais de 50 sites Sem falar que ele tem uma variação enorme de formato Tanto de MP3 até baixar os vídeos em 2K de qualidade Pra usar o aplicativo não tem dificuldade Mano tu abre ele lá o SnapTube Aí você entra na sua rede social que você quer baixar o vídeo Escolhe o formato e acabou fi Pode ver os vídeos de boa sem internet E é nóis Acesse o primeiro link da descrição do vídeo E baixa o aplicativo Fechou moleque? Tá tais Ô mano já passou por algum momento de desespero na sua vida? Marcos fala depois pra gente se tu passou por aquelas situações Que você acha que vai morrer Das vezes que eu achei que eu ia morrer Mano era quando minha mãe ia buscar meus boletins na escola Eu já sabia que era tudo nota vermelho mano É chegar e mano vou morrer Da vez que eu quebrei o copo da minha mãe sem querer mano Tá ligado aqueles copos que sua mãe tem em casa que só serve de enfei? Você não pode nem encostar mano Aí eu peguei de mau jeito né mano Acabou que quebrou o copo Eu tentei esconder as provas Só que minha mãe descobriu e ela me bateu Não dá pra esconder fi, não dá De todas as vezes a outra que eu achei que eu ia morrer Foi quando uma tia minha que mora em Teresina Pediu pra eu passar alguma semana lá na casa dela Tá absurdo né Aquele cara tem uma pica daquele tamanho Pera aí rapidinho Ô Marcos Oi mãe fala o que foi Tenho dinheiro com não É sua tia perguntou aqui no telefone Se tu não quer passar uma semana lá na casa dela Tu quer tirar as feras na casa dela? Ih tu vai de avião viu Tanta coisa pra poder ir E ela queria que eu fosse logo de avião fi Eu nunca tinha viajado de avião fi Pra mim que a primeira vez que eu viajasse Já ia cair logo de uma vez Pra piorar fi o voo ainda era 6 horas da manhã mano Mano eu odeio acordar cedo fi Toda vez que eu tô com sono eu começo a ficar retardado Ah não mano então tu vive num sono eterno né fi Ó eu rindo Tá todo comédia né fi só falta graça Eu só tava tentando seguir minha carreira aqui de stand-up Ah faz stand-up na casa do carai fi Como eu tava falando Tava com medo do carai fi de ir pra lá mano Parece que eu tava indo pra minha morte Tava mais nervoso do que o dia que eu perdi a minha virgindade mano É suave cheguei lá no aeroporto fui indo de boa Passei pelo detector de metal Eles até me barraram lá na hora no detector de metal Falei não pô meu chinelo aqui ó com prega aqui Ah não pobre tão pra passar É pobre galera Só pode deixar É prega é prega né mano não Mano uma coisa que eu observo em um avião fi Ele pode ter o luxo que for Pode ter um polidance cheio de mulher gostosa assim se esfregando Só que nunca vou entender porque que o microfone do piloto é ruim pra carai mano Mano ele fala não dá pra entender porra nenhuma mano Bem-vindo ao V347 do piloto Eu sou o Chão 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 É o quê? Não dá pra entender nada mano Eu acho que o piloto deve ser um mudinho mano Tentando falar Mano não entra na minha cabeça que o microfone deles é ruim fi Pra mim o que eles estão fazendo é de sacanagem véi Acho que lá na cabine deles eles devem estar tipo O que é que tu tem ô Teleton? Fala esse direito Larga esse idiota Senhor e senhores passageiros Bem-vindo ao voo 479 com destino a Teresina Até aí eu não tava tão preocupado né mano Só que depois veio a aeromoça mano E começou a dar as instruções de segurança fi Só que o problema é que eu não me senti inseguro nem um pouquinho mano Com aquelas instruções Sou a comissária de bordo Jennifer Mas me chama de Jeff Essa nave contém 6 saídas de emergência Se o pouso de emergência ocorrer no mar Use o colete salva vidas que encontra-se abaixo de sua poltrona Porra mano ele viu pra carai saber que no avião tem saída de emergência Caso o avião tiver caindo lá né Ah tá caindo né brother Eu falo vou aqui sair pela saída de emergência Falou aí cuzão é nóis Boa queda Em caso de queda ao mar Temo colete salva vida Não ah Pô tô tranquilo Tem mar pra carai né De Brasília pra Teresina Tanto mar mano Que eu acho que se um avião fosse cair Ia parecer um Titanic né mano Eu sei que a gente tá caindo Não sei se ele vai ter outra oportunidade Então eu queria dizer agora que Que eu te amo Rose Eu também te amo Jack Que? Quem que é Jack ó Tu tá louca filha Meu nome é Afonso Me explica essa história aí agora Ah não Ah é Mas quem importa né Ninguém tá se importando Já já estamos indo morrer mesmo Quem se importa Editor volta a trilha sonora aí por favor Mano mas eu não sei se era psicológico Ou era por causa do medo Eu juro pra vocês mano A lataria do avião Tava rangendo tanto Que parecia dois ratos transando Eu acho que a qualquer momento Ia desmontar no ar Acho que a gente saiu de Brasília Completo Chegando lá só os bancos lá Que se interesse Mano aquela porra Era um busão que voa Só faltava o cobrador As galera lá em pé assim E os vendedores autônomos Depois de uma hora e pouco Já voando Com o cu trancado Que não passava um alfinete Aí tu imagina eu nesse desespero todo E na hora do pouso Ainda viesse um maluco Tipo o MC Levinho Pra quem não sabe o que o MC Levinho fez Mano ele catou o microfone Dos comissários de bordo E começou a botar pânico na galera Mano na hora do pouso Hora do show porra Senhoras e senhores passageiros Estamos em momentos de aterrissagem Pois a aeronave vai Ô vai, ô vai, ô vai, ô vai Descer Então comece a orar comigo Pai nosso que estás no céu Santificado seja nosso funk Tomou um socão fi Que sou, cê é louco mano Deve ter saído voando né Porque é MC Levinho Mano eu fico imaginando a merda Que não deve ter dado pra ele Uma vez eu tava filmando no aeroporto Com essas câmerazinhas aqui De daily vlog E tem umas partes lá Que você não pode filmar E assim que eles perceberam que eu tava filmando Eles já me mandaram pros Federa lá do aeroporto E nossa mano Oi fala da puta Ai meu irmão Desembuchei duas vezes Por que tu queres derrubar o avião? Que avião fi, tá doido? Eu tava era filmando pro meu daily Eu te dou autorização pra tu falar meu irmão Ei fala da puta Agora você quer saber uma coisa Tô ligado que tu tá comandado aí pelo Osama Baiana Onde é que tá a sua tropa de terrorismo nessa porra meu irmão? Tu me responde Quando eu falar contigo meu irmão Porra Ai doido Mas tu nem deu autorização pra me falar Porra Ai Busca esse aqui agora aí Não tá com nada não É certo Eu tô Já me amarela Já me amarela Por causa de uma filmagem mano Agora tu imagina ter tocado o terror no avião Mas enfim mano Voltando aqui ao assunto O avião pousou de boa Foi tranquilo Só que pra voltar Eu preferi voltar de blusão terrestre mesmo Porque pra mim era mais seguro Aí eu cheguei em casa né mano Com aquela expectativa de alguém Ou pelo menos a minha mãe ter sentido a minha falta Só que não foi bem do jeito que eu imaginei não né filho Mãe cheguei Ah tu chegou foi? Cheguei Então já pega esse rodo aqui e passa na casa Porque tá uma tragédia aqui ó Nossa mãe acabei de chegar de viagem já é assim Eu pensei que a senhora sentia a minha falta Eu quase morri lá Quase morreu Quem logo vai morrer nessa casa aqui é eu Fiquei o dia inteiro tirando poeira nessa casa Tá parecendo uma boca de fundo Cheio de pó Já veio os três traficantes aqui hoje Foi que não vende pó aqui não Não aguento mais Cadê minha cebola? Cadê minha cebola? Isso não dá valor a sua mãe Eu vou morar embaixo da ponte Se eu pudesse Eu criava um barraco só pra mim Mas não Tem que ter essas porras de cisfi Tem que ter uma casa maior Não aguento não Não dá Caraca Toma no cu Como é que é a historinha aí? Goku mano Eu sou o Goku Sardinha ó Psh 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 Nível é trouxa Pesteia Dá essas pragas Enfim gangue Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Mano E se tiver gostado Já clica no botão gostei aqui embaixo Que já vai dar Aquela moral Mano Se liga na meta fi Se esse vídeo bater Trezentos mil likes Em uma semana Eu já libero outro vlogão Assim que bater mano Trezentos mil Enfim Fechou? É nóis então Mano aproveitando esse pique Embora eu subia aí a hashtag Vídeo Novo Caracol No Twitter Mano é só tweetar qualquer coisa Com a hashtag Vídeo Novo Caracol Só que não pode usar emoticon E nem número Fechou moleque? Deixa aí nos comentários O que você achou do vídeo Qual foi a parte mais engraçada Algum tema mano Que eu leio a maioria dos comentários Avisar aqui a galera da Bahia mano Que dia 23 agora Eu vou estar presente No evento Game Con Que lá em Amélia Mourinho Feira de Santana moleque E dia 24 no Super Cono Recife Quero ver geral em peso Nesses dois eventos Quero ver todo mundo lá Fechou? Enfim galera Eu vou ficando por aqui Um abraço E aí são foda Tamo junto Tchau! Agora ela tem alma de pipa voada E coração de marguerita gelada Corpo de Patrícia Mente da quebrada Um dia foi amada Mas não adiantou nada Desgrave ser feliz Mas com outro gosto Tchau! Tchau! Tchau!